Fala aí pessoal, tudo bom? Aqui é o William Silva. Hoje mostrando para vocês aqui esse teclado da Yamaha, que é o MOXF6, ok? E aí a pergunta é, em pleno 2024, vale a pena ter um teclado desse? Será que ele vai atender você na igreja? Principalmente, né? Porque o pessoal aqui do canal toca mais na igreja. Será que esse teclado aqui atende você? Será que ainda vale a pena, né? Então, aqui ó, o piano dele aqui. E depois eu vou mostrar algumas coisas, tá? Para vocês terem uma ideia desse instrumento, ok? Bom, você deve estar falando, ah, esse piano aí não está convencendo. Vamos dar uma olhada primeiro, né? No que esse teclado tem, ok? Primeira coisa, a gente entender um pouco de quando esse teclado é e o que tem nesse teclado. Vamos lá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é na cronologia aqui, ó, no site da Yamaha, tá? Você está vendo o link aí na tela? De quando que é esse teclado. Porque eu mesmo não sabia, né? Para mim, que esse teclado aqui, ele havia sido feito antes do MX61, tá? E aí eu busquei aqui na cronologia da Yamaha e eu descobri que não, entendeu? É um teclado mais novo, tá? Deixa eu tentar dar um zoom aqui para a gente enxergar melhor, né? Então, vamos lá, ó. Então, a gente vai ter aqui, ó, o motif XS aqui, tá? Em 2007, ok? Vou voltar um pouco antes, né? Que tem um teclado interessante aqui para a gente ver, tá? Vamos lá, ó. Em 2003, foi criado aqui o motif, a linha motif, ok? Em 2005, foi então lançado o MO6. Eu já tive esse teclado aqui, que ele tem os timbres do motif ES, tá? E eu ainda errei na informação, ó. A linha motif nasceu aqui em 2001, tá? Em 2003, lançaram a linha ES. Em 2005, o MO6, que são os timbres do motif ES. Só que é um teclado com menos polifonia, né? Importante falar, tá? Então, assim, eu já tive, é legal tudo mais, mas ele tem menos polifonia, ok? Em 2007, foi lançado aqui o motif XS, ok? Também muito bom esse teclado. Vamos avançando aqui. Em 2010, lançaram o motif XF, que é a paixão de muita gente aí, né? Minha também. E olha que interessante. Em 2011, lançaram o MOX, tá? Eu achava que era o mesmo teclado. Por que que eu achava que o MOXF era mais velho do que o MX61? Por causa disso. Porque eu jurava que era o mesmo teclado. E não é, ó. Você vê que em 2011 lançou o MOX, né? 6 e 8, né? E em 2012 lançou o MX61, MX49. Que inclusive em 2012, eu fui um dos primeiros a comprar esse teclado, entendeu? E por que que eu tô falando isso? A minha pergunta, uma coisa que ficava na minha cabeça era qual? Por que, raios de motivo, a Yamaha substituiu o MOXF pelo MX61? Porque, cara, quem conhece teclado sabe, entendeu? O MX61 não tem o que o MOXF tem, tá? Então, assim, eu ficava com essa pulga atrás da orelha. E eu vou até além. O MX61 não tem o que o MOX tem, tá? É uma coisa, assim, terrível. E eu ficava com isso, sabe? Tanto que saiu de linha, né? O MOX, entendeu? E o MOXF também tá fora de linha, tá? E foi substituído pelo MX61. Eu acreditava assim, tá? Só que quando eu olhei aqui no site da Yamaha, o que aconteceu? Em 2012, eles lançaram o MX61, tá? Que tá aí até hoje no mercado, né? E em 2013, lançaram o MOXF, tá? E agora eu vou explicar o porquê dessa minha indignação aí, né? MX61 é um teclado com timbres da linha Motif, tá? Ele é legal. Se você souber editar, você tira um som legal nele, entendeu? Só que ele só faz duas camadas, né? Tá? Então, você não consegue pôr quatro timbres, por exemplo, entendeu? Você consegue pôr o piano, o pad ali acabou, entendeu? Então, você não tem a quantidade de edições que você tem no MOXF. Então, o que acontece? Aqui nesse teclado, você consegue colocar quatro camadas, tá? Eu vou entrar aqui no meu modo performance aqui. Esse aqui é um timbre que eu uso pra tocar, ok? Quando eu venho aqui no voice, ó, você vai ver que eu ainda tenho mais duas camadas aqui pra colocar. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Deixa eu vir com o cursor aqui, ó. Ó. Tá vendo? Eu tenho um piano e tem um pad aqui, tá? Eu poderia colocar mais duas aqui, ó. Entendeu? Coisa que o MX61 não faz, tá? Eu já tive um branco, já tive o MX61 versão 2. Meu, deu uma melhoradinha, mas não faz isso. Então, a dúvida é, se eu for comprar um teclado, eu compro o MOXF, usado aí você vai achar de 5 a 6 mil reais, ou compro o MX61, que novo você vai pagar 6 mil. Olha só. É lógico que o MOXF é muito melhor. De timbre, ele tem tudo que o motif XF tem. E é nesse ponto agora que a gente vai dar uma olhada, ok? Antes de eu tocar aqui. Como vocês podem olhar, eu tô aqui no site da Yamaha, tá? E olha o que tá escrito aqui. A nova linha MOXF combina o gerador de sons do motif XF e a possibilidade de expansão por memória flash. Com o teclado controlador MIDI, com elevado, tem conexão com DAW, VST, interface USB, áudio MIDI e tudo mais. Então, começa por aí. O que acontece com esse teclado aqui? Você tem que entender que esse teclado aqui, que foi uma coisa que eu fiquei surpreendido, ele tem os mesmos timbres do motif. William, mas é igual ao motif XF? Não é igual por causa da carcaça, das teclas. Conforme o tipo de tecla que você tá usando, o timbre não responde igual, tá? Então, assim, eu tenho aqui contact também, que eu uso e tal. Quando eu toco com tecla pesada, os timbres no contact se comportam de uma forma. Quando eu toco com tecla leve, eles se comportam de outra maneira. A mesma coisa acontece aqui. Mas vale ressaltar que são, sim, os timbres do motif XF, segundo o site da Yamaha, tá? Não é a coisa que eu tô inventando. E outra coisa muito curiosa é o seguinte, esse teclado, ele aceita expansão. Ele tem uma placa de expansão pra você colocar sample nele. Adivinha qual placa que é? É a mesma placa do motif XF. Ou seja, se você pegar e tirar a placa de expansão do motif XF e colocar no MOXF, vai funcionar. O hardware é praticamente o mesmo, tá? Outra coisa, se você salva alguma coisa no motif XF, o MOXF vai ler, tá bom? Então, começa por aí as considerações. Coisa que o MX61 não vai fazer, ok? Então, começa por aí. Quantidade de vozes de polifonia 128, tá? E a gente vai dar uma olhada aqui no que dá pra fazer, além de piano e pad, né? Deixa eu vir no modo voice aqui, pronto. Vamos dar uma olhada agora, então. Esse aqui é o piano dele. Beleza? Vamos dar uma passadinha aqui. Música Eu não vou fazer isso de testar todos os timbres, porque o Thiago Marlin já fez isso, né? A ideia aqui é mostrar pra vocês o seguinte, tá? Você pode estar ouvindo, ah, mas tá magro, né? Música Ah, o piano tá magro, tudo mais, entendeu? Gente, como que eu faço com esse teclado aqui, tá? Eu vou falando e passando os timbres aqui. Tem esse botãozinho aqui, ó, chamado Master, tá? Se você liga ele, agora vem a sacada, tá? Pra quem quer peso, né? No PA. Se eu ligo o Master aqui, aperto Shift e Master junto, eu entro nessa tela. Nessa tela eu posso colocar aqui os efeitos, tá? Eu tô aqui no comprensor. Eu costumo usar esse VCM Comp 376, tá? E aí aqui você trabalha dentro do comprensor o Input Level e o Output Level, tá? Tá aqui uma última configuração que eu havia feito, né? Vamos ver a diferença que vai dar, ó. Música Vou ligar de novo, ó. Música A questão do comprensor, equalizador, você consegue mexer no timbre. A verdade é essa, é um sintetizador. Então você consegue trabalhar o timbre nele, tá? A ideia aqui não é fuçar o teclado todo, não é um tutorial de como mexer no teclado. A gente tá dando uma olhada por cima, ok? Fora isso, tá? De você conseguir alterar, né? Você vem aqui no... Deixa eu sair aqui. Então, ó. Você pode vir aqui no banco, no botão de categoria aqui, tá? E aqui você tem as categorias dos timbres, né? Ok? Tem coisa pra caramba aqui, tá? É... pianos elétricos, entendeu? Música Vamos lá, ó. Música Tá, aqui são as subcategorias, né? Vamos pegar aqui de piano elétrico, aqui, ó. Aperta Enter. Você entra aqui dentro da subcategoria, tá vendo? Música 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 Se eu apertar aqui o Master, vamos ver se vai entrar aquela configuração. Música 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 Vou tirar, ó. Música Tá vendo? Música 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 Então, pra quem tem aquela reclamação, né? Ah, que o timbre tá magro e tal. Se você trabalhar aqui no compressor, você consegue compensar isso, tá? E aí vai aqui uma dica aqui pra vocês. Antes desse teclado aqui, eu tive o MODX, né? O MODX, como o pessoal fala, tá? É... Quando eu fazia essa configuração, o som começava a rachar, tá? Não ficava legal, entendeu? Então, eu tinha que ficar lá modelando, fazendo um monte de coisa pra o timbre vir, tá? Mas mesmo assim, de vez em quando ele rachava. Aqui ele não racha, tá? Então, eu não sei o que aconteceu no MODX, que eu acho que esse aqui tá vindo mais do que o MODX, tá bom? Ah, mas você não sabia mexer. Sabia sim. Tem vídeo meu aí no canal, aí, mostrando o MODX, tá bom? Também comprei assim que saiu. Bom, vamos lá. Fora a questão dos bancos, eu quero entrar no modo performance, tá? Que é o ponto aqui que, pra mim, faz toda a diferença, ok? Então, clica aqui no performance, ok? Já entra na minha performance aqui, né? Deixa eu desligar aqui o master, tá? Esse é o piano que eu uso pra tocar quando eu tô por aí, tá? Beleza? Eu vou aqui colocar o master, que é o que eu uso, tá? Talvez vai estourar aí, porque eu vou configurando conforme a igreja, né? Olha a diferença que deu. Ó. Vocês estão entendendo? Se você começa a mexer no teclado, você vai começar a configurar as coisas nele, tá? Ah, William, tá muito alto. Shift, master. Então, ó, eu vou aqui no compressor. Vou diminuir um pouco o output, ó. Beleza? Configurado. Esse timbre aqui, o que eu fiz? Como eu falei pra vocês, ó. Ele tá aqui no 2, né? Então, quando eu venho aqui no modo voice, você vai ver que tem um piano e um pad aqui, um analógico. Eu consegui configurar ele aqui, tá? Não tá dando pra ver aí no vídeo, né? Mas é aqui no trêmulo aqui, ó. Então, quando eu subo o trêmulo, ó. Viram que legal? Tá? Qual as outras formas de controlar os volumes das layers? Aqui, ó, você aperta esses dois botões, tá? E aí, aqui, ó, você tem o volume das layers, tá? Então, eu consigo por aqui, ó, baixar, aumentar o piano. Talvez o pad não, porque ele tá configurado lá, né? Tá? O pad tá configurado aqui, né? Mas em outros timbres, a gente vai dar uma olhada, dá pra fazer isso, tá bom? Então, deixa eu ver aqui, deixa eu sair daqui primeiro, né? Ó, tem um piano aqui, esse aqui não tá com pad. Tá vendo aí a altura do timbre? É, vamos lá. Só que não é esse que eu quero, quero ver um que tenha camadas aqui. Ó, aqui eu tenho aqui a sanfona e os metais que eu uso lá pra tocar os forró lá com o Elias, né? Alto pra caramba, esse aqui tem que vir alto, tá? Então, aqui dá pra vocês terem uma ideia, tá? Eu vou montar um aqui agora, só pra vocês terem uma ideia. Vou pegar esse aqui, ok? Então, eu vou aqui no modo voice e só tem um piano lá, beleza? Vou ativar aqui, ó. E aí, eu vou aqui na categoria, ok? Posso vir aqui também em insert categoria aqui, ó. E aí, agora eu posso procurar aqui o pad, tá? Então, vamos lá. Ó, o arm. Já tá rolando o pad. O que eu posso fazer? Se eu quiser tirar um pouco o piano, né? Posso desligar ele também, entendeu? Ou a gente pode vir aqui e desligar, tá? Então, ó. Ficou só zerado aqui, beleza? Agora a gente vai aqui e vai dar uma olhada, então, nesses pads aqui. Vamos lá. Vamos dar uma caçada no pad. Olha que bonitão. Beleza? Então, vamos imaginar que eu quero esse pad, tá? Então, enter, tá escolhido pad. Na layer de baixo, eu quero um string. Pode ser um string. Vou fazer meio bagunçado aqui, tá? Mas vocês vão entender aí. Vamos lá. Peguei aqui um string aqui qualquer, ok? Dá enter pra ficar lá. Na layer de baixo, eu quero um bala de EP. Ok? Então, vamos ver se eu acho que nas... Aqui, ó. Vamos ver se aqui tem um bala de aqui, ó. Um bala de key. Beleza. E lá em cima, eu quero o piano. Então, eu tenho quatro timbres aqui, ok? A bagunça que ficou. Deixa eu desligar o master aqui, ó. O que eu vou fazer? Se eu quiser controlar eles ao vivo, tá? Aqui no modo play, ó. Eu aperto os dois aqui. E agora eu tenho todos os volumes aqui, ó. Vou baixar o pad todo. Vou baixar o string. E vou baixar o piano. Vou abrir agora o bala de EP. Vou abrir um pouco de pad. Vou abrir um... Tirar um pouco esse pad. Tá feio pra caramba. Vamos pôr um string. Vocês viram que legal? Você consegue fazer quatro camadas nele, tá bom? A ideia aqui não é mostrar como edita, né? Depois vocês dão uma procurada aí. Tem um monte de vídeo mostrando como que edita esse teclado, ok? Outra informação importante é que esse teclado ele conta com interface de áudio, tá? Pra vocês terem uma ideia, o som dele aqui tá indo direto pelo USB pro computador. Eu não tô usando cabo de áudio. Ele tá ligado direto. Ele tem uma interface com duas entradas P10. Pra que que são essas entradas? Se você quiser usar ele como interface de áudio, pra fazer produção musical, ligar uma guitarra, pra gravar no computador, uma mesa de som, qualquer coisa, você tem duas entradas separadas nesse teclado, ok? Então você pode usar ele sim como interface de áudio, tá? Se você não tiver, ok? Ele tem a saída de fone de ouvido. Ele tem duas saídas, tá? Pra você ligar ele na mesa de som, na caixa, né? A saída LR. Ele tem a entrada do pedal sustain. Ele tem o foot control. Tem mais uma dessa aqui pra você escolher o que vai fazer com esse pedal, ok? Ele tem a saída midi, tá? Aquelas três saídas midis, né? Midi in, midi out, midi through. Ele também tem uma entrada de pendrive e a porta USB pra você ligar ele no computador com aquele cabo de impressora, ok? Então assim, gente, olhando, tá? Pra quem toca na igreja, ok? Eu acho esse teclado aqui, é um teclado muito bom pelo valor que você encontra ele, tá? Tem desesperados aí que vendem até R$ 4,500 aí, entendeu? Então assim, se aparecer, compra que é um bom teclado, tá? Uma outra situação que eu já fiz aqui, eu liguei o contact, o som do contact sai direto no teclado. Então se tiver um timbre aí da Nord que você quer usar no contact, você consegue usar junto com o que tem no teclado e sai tudo junto, tá? É muito louco isso, entendeu? Então tem muita coisa que você consegue fazer aqui, tá bom? Como eu falei, a ideia desse vídeo aqui não é uma aula sobre o teclado, é mais mostrar mesmo pra você aí se vale ou não a pena em pleno 2024 comprar esse teclado aqui que tá fora de linha, tá? Então assim, tem um ano que eu tô com ele, tô muito contente com esse teclado, me surpreendeu, tá? Na verdade eu achava que ele era inferior ao MX-61, mas ele não é, tá bom? Então fica aí a dica pra você, tá? Tá pensando aí nesse teclado aí, tá? Se você tá em dúvida, pode ir, beleza? E aí depois eu vou fazer de um outro teclado que eu tenho aqui, tá bom? Um abraço, pessoal! Um abraço, pessoal!